Passamos a metade do campeonato, estamos na zona de classificação para a final, mas queremos mais e mais. Queremos evoluir como um grupo para chegar nas primeiras posições da tabela. Mais uma semana de treinos e dedicação para a crescita na competição. Abraão, explica para os meninos como é que é uma refeição saudável. Cara, uma refeição saudável tem que incluir pelo menos alguma coisa verde ou colorida, assim, ó. Guarda, guarda, tá bom. Né? Isso, tomatinho tá bom, só para dar uma salvada. É isso aí. Fijão também, mano, bom pra caralho, verdinho, mano. Para dar aquele foco no treino e aquela energia, tá ligado, para você aguentar o dia todo. Verde, ele não fala uma coisa verde? Não, não deu não. Não deu não, tá bom. Tem que ser saudável, meu parceiro, tá maluco? De que é isso aí? Isso é o teu? Isso aqui é do Noda, mano. Tem que comer um broclerzinho também. Tem água ou fio, João? Toma água, né? Saudável. Será que é barato do outro meio dia? Tô cheirando. Não vai comer o brocler, acho que é isso. Não, não quero botar brocler aqui, velho. Não vou comer brocler, não. Vai, mano, o que é bom? Eu não gosto de brocler, mano. Não fui eu. É o quê? Como que é o que? Como que é o que? Como que é o que? Então, eu não vou comer isso aqui. Fô na água. Ah, velho, não gosto de brocler, só. Não, mas não, mas não vai comer assim. Não, como é isso aqui? Não, não gosto. Ai, tá cheio de que é isso, mano. E foi que bota brocler aqui, foi que a brocler. Foi que a brocler. Foi que a brocler, né? Me ajuda aí, mano. Tô fora. um pouco diferente né a gente acabou começando a semana com treinos aí um desafio que a gente não esperava a gente tava esperando o treino né o curso já tinha falado que ia ter alguma surpresa ali tranquilo a gente achou que ia ser pro final do dia no primeiro treino assim que ele colocou e falou mano ó o genio tá aí pra jogar com vocês a gente que? como assim o genio é nosso chefe? é isso aí a gente certeza? nosso chefe? é ele mesmo a gente foi pra partida e tava ele lá a gente que da hora você que é o genio né mano? é como você sentiu naquela hora sabendo que ia ter que jogar com o chefe de vocês? foi um desafio aí um pouco diferente eu já tinha jogado com o ph já mas agora tava jogando ali contra o jean eu não sabia da jogabilidade dele não sabia como era eu sei que ele é um cara muito inteligente então tipo tudo que ele arquitetasse ali ia ser bem sabe bem armado durante o jogo e a gente tinha que trabalhar bem em cima disso para ganhar dele e não mano ele é o cara é bravo mano não dá é muito tático ele a princípio eu não fiquei tão assim tá ligado? tipo eu fiquei mais de boa mas aí quando eu comecei a perder a primeira que o Kurulu ficou no meu pé ah não sei o que vai deixar pra perder o cara nunca jogou Free Fire na vida tu vai perder pra ele aí ficou aqui minha perreando aí o time começou a entrar em conflito cada um querer matar o outro a matar o inimigo adversário né a qualquer custo acabou que a gente começou a fazer só besteira mano aí a gente ficou muito mal tipo perdemos acho que foi de 7 a 1 a na última e aí depois a gente teve que ter uma conversa né porque mano não tava certo mano a gente deixar a pressão levar subir pra cabeça rapaziada é o seguinte o joguinho agora sob pressão mesmo tá botado sob pressão ó no mínimo 6 a 0 aí menos de 6 eu não vou aceitar aí 6 a 0 é pra amassar e quem tiver chorando é que tô errando rude que a granada não sei o que que tá não sei o que quiser chorar é como a gente falou aqui na linha o portal entrou aqui meu amigo é sangria entrou aqui é sangria pra tá chorando que tá errando rude que tá morrendo que não não sei o que foi pra chorar da porta para fora respira fundo volta e aqui eu quero bala é bala matar os caras né 6 a 0 vamos mandar iniciar deixa aí o cara de entrar então vem quando você ajeita tá bom 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 jogado muito boa gente o objetivo de 7 a 0 já foi pro agora é 7 a 1 mano agora é 7 a 1 mano agora é o refregue ali no final mano você acha que o time sentiu a pressão durante a partida ah eu acho que tipo a gente jogou com medo de tipo errar tá ligado tipo errar do patrão tá tipo ao vivo tá ligado tá vivendo a gente presencialmente ali jogando contra então tipo a gente jogou um pouco de receio e acabou que ele perdeu algumas partidas por isso tá jogando do outro lado não deram para olhar do lado se estava tendo do meio mim quando eu puxei para a esquerda do outro rapazinho não é isso então não tem nada eu ia falar com vocês acordei que eu não perdi nada mano lembra agora a gente tá em três faz a marcação contra um alto crono vocês estão indo para mais um final de semana de lbrpf é o que você acha que o time aprendeu da semana passada para cá mano tipo assim a gente tava errando muita coisa a gente deixou a pressão subir para a cabeça acabou que cada um quis fazer o seu individual e acabou que deu errado a gente viu que isso não dava certo que a gente tem que trabalhar mais em conjunto melhor melhor Vamos também, bora, 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 bora. Se estiver lá no 3x3, a gente vai amassar esse problema. São só dois aqui, se eles vêm aqui, não vai amassar. Pegaram o cara... É mesmo essa porra, se eles passarem aqui, mano. Qual foi essa ideia das garrafas, mano? Eu fui lá embaixo, quando eu cheguei, tinha umas garrafinhas personalizadas pra galera, mano. Curti pra caralho, fui pego de surpresa, mas foi a ideia da empresa aí, sempre pensando no melhor pros jogadores. E são esses pequenos gestos que nos fazem ser eternamente apaixonados pela org, pela empresa, que estão sempre pensando no melhor pra gente. Tem nomezinho do cara, que é bom, né? Tem até nome, né, amigo? Aí! Aí, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fico com medo de pular. Que coisa suja, né? Põe, esse aqui é o outro, deixa... Paga a mão do lado, mano. O cara é falido, mano. Dá a garrafa. Agora não, agora não. Agora, tira. Tira a queda de hoje. E a gente viu que você tava um pouco viciado em granada ali, né? Quando a gente jogou 2x4 contra a Pen, o Brabosa derrubou dois. Tipo, avançou o primeiro, eu meei muito ele. Brabosa conseguiu derrubar, depois derrubou o outro. Me enruchou outro de 12, eu consegui derrubar também. Aí, coloquei meu gel. Quando eu coloquei meu gel, o outro cara colocou o gel também pra salvar o amigo dele. E eu tenho duas granadas. Eu cozinhei a granada, que é a nova habilidade que ela tem, tá ligado? Pra, tipo, estourar instantaneamente. Também ali na parede e matei o squad todo. O que aconteceu na terceira queda que vocês foram ruchados? Aí teve uma pokebola linda lá no Cronos. Conta aí pra mim. Mano, é que tipo assim, mano. A gente teve alguns imprevistos durante a partida. O Vini e o Noda, eles decidiram voltar lá pra onde a gente tava no começo pra buscar um carro. E nisso a gente se separou. E aí ficou eu e Cronos e Vini e Noda bem longe. E aí tipo, a gente começou a ir pro observatório. E quando a gente chegou lá, eu ouvi passos. Eu não enxergava ninguém ainda, mas eu ouvi passos. Eu falei, cara, Cronos, tem um squad aqui comigo, mano. Aí ele vem pra cá, vem pra cá onde eu tô. Aí eu fui pra onde ele tava e mano, os quatro vêm em cima de mim e de Cronos. Os quatro ruchou em nós dois. E aí a gente ganhou o 2x4. E aí mano, a emoção foi a mil. Aí eu falei isso. Respeito o Ruch. Quatro jogadores da PEN contra dois jogadores apenas da equipe da Laude. Respira ali o suficiente para manter seus órgãos funcionando. Veio pra cima Gert. Encontrou agora posicionamento. Gert foi derrubado. Rick vai tentar dar o trade. Gert tá paradinho por ali. Boa! A bala pra cima do Brabox. Vai ficando cada vez mais difícil pra equipe da Laude. Colocou um gelinho pra levantar. Teve a movimentação. Agora é quatro contra um. Mamãe do céu! Caralho, porra! Se concentra, porra. Tem outro time observatório. Eles vão querer pegar tudo no mundo. E comertar o mundo já. Pode ver se levantar todo mundo. A gente perdeu esse vo aí, c******. P****. P****, resta com minha granadinha. P****. Cara, eu fiquei sabendo que você tá querendo uma mesa de madeira no lugar de vidro. Ah, mano. Eu quero. Porque tipo assim, quando a gente dá o boiar, mano. Eu tento puxar sempre a confiança pro time, mano. E quero bater na mesa, quero bater em algum canto. Então tipo, se eu bater na de vidro, né. Vai quebra, cortar a mão. Aí acabou o Free Fire. Mas é isso, mano. Eu queria uma mesa de madeira, né. Pra bater na hora do boiar, comemorar e tudo, mano. Uma pergunta muito subjetiva pra você, mano. E se? Ah, mano. E se tem que ser abolido o quanto antes. E se não existe. Principalmente no Free Fire, que é um jogo muito dinâmico, imprevisível. Que a gente tenta, claro, como comissão técnica, prever muitas coisas que podem acontecer em uma partida. Mas esse e se, da cabeça dos jogadores. E se a gente morrer e se tiver time lá, de fato atrapalha e tem que ser abolido o mais rápido possível, mano. Isso mexe até com a questão da confiança do time. Acaba abalando eles e dificultando a gente de ter boas partidas. Quatro equipes. Olha a Noda. Muito bem. Oito abates na mão da Laude. O Angra daniquila a equipe da VK. É agora a hora do X1. Lá vem a equipe da Laude. Movimentuda. Avassaladora. Bunha. Bonito. Ah, galera. Agora a hashtag vibrando demais. Noda comemora. Chega o Cronos para a Boxa. Abraça. Ah, é só dar. É só dar. É só dar. É isso, cara. É isso, mano. É isso, mano. Só dar. É isso, enganado. Vamos pro jogo, mano. É isso, mano. É isso, mano. Vamos jogar junto. É isso, mano.